olá youtubers estamos aqui de volta fazendo mais um vídeo pra vocês falando de numismática falando aqui de moedas antigas então meu amigo minha amiga se você curte moedas antigas aí se inscreve no nosso canal me dessa oportunidade de estar entrando na sua casa né de estar trazendo os vídeos aí com ótimos conteúdos galera seguinte é hoje eu tô aqui com essas duas belezinhas gente ó peças aqui bem legais duas irmãzinhas né aí do padrão republicano do padrão de réis né da era varga gente moedas aí de 500 réis de essa aqui da série abundância seria muito colecionável né gente série abundância de várias datas aí e valores bem legais e essa aqui também uma 500 réis porém comemorativa a moeda comemorativa é o primeiro centenário de independência do Brasil o que essas moedas tem comum gente essas moedas tem como muitas coisas gente as moedas possuíram aí várias variantes né elas têm valores aí que podem alcançar grandes valores né gente dependendo de variantes elas têm datas muito raras e também existem erros né erros até de cunhagem dessas moedas aqui principalmente nessa aqui de 500 réis aqui comemorativa ao primeiro centenário é moedas bem legais moedas de bronze e alumínio como eu falei para vocês né muitos colecionadores iniciantes principalmente procuram essas belezinhas aqui as chamadas moedas amarelinhas né para colocarem em álbuns temáticos né colocarem em álbuns de luxo porque são moedas aí é bem legais e muito bonitas para se colecionar é e gente hoje a gente vai falar ó dessa belezinha aqui gente ó dessa aqui 500 réis série abundância de 1930 não esse modelo aqui de 1928 gente mas é a irmãzinha dessa aqui gente porém só altera a data aqui que é 1930 que diga-se de passagem gente é uma moeda muito mais muito rara que tá muito escassa no mercado tá muito difícil de se encontrar e quando você encontra ela já tá valendo aí valores altíssimos quer saber porquê então deixa o curtir no canal se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nossos novos vídeos né compartilhe nossos vídeos com seus amigos que nos ajuda muito já deixou já deixou sua curtida aí beleza meu amigo então bora aqui para o bentes que eu vou explicar para melhor explicar melhor para vocês sobre essa belezinha aqui 500 réis de 1930 porque que ela tá valendo muito dinheiro bora lá e olha só galerinha nós estamos aqui já no bentes é como vocês estão vendo deixa eu colocar esse modelo aqui de 1928 aqui em cima da produção de mil 930 gente seguinte a moeda de mil 930 de 500 réis foram produzidas apenas 146 mil exemplares gente vocês tem noção do que é isso 146 mil moedas essa moeda gente ela já tá muito escassa no mercado é as poucas postagens que eu vejo no facebook essa moeda já tá batendo aí 180 reais para mbc vamos aqui para seus valores né gente mbc 35 reais soberba 150 reais e flor de cunho gente acreditem essa belezinha aqui já está valendo tá aqui gente ó 450 reais eu acredito que seja por aí mesmo seu valor né já que é uma moeda que ainda não despertou tanto interesse e dos colecionadores aí mas que com certeza vai se valorizar muito no futuro já que tem uma tiragem muito baixa né e é a menor tiragem da série é ela tem uma variante que é muito importante ressaltar a gente que a de réis com dois assentos gente eu confesso para vocês que eu nunca vi essa variante sendo postada nas redes sociais nunca vi nenhum amigo meu que tenha essa moeda esse resto com dois assentos gente deixa eu mostrar aqui para vocês estão vendo esse nome reais aí né então é ele vai ter dois assentos provavelmente um assento na letra é e provavelmente um assento na letra e ok gente então sempre tô alertando né você que tem muita dessas moedas aqui ó olha as moedas de vocês amarelinhas e essa aqui ó 500 réis gente só vale se for 500 réis de 1930 verifique principalmente com auxílio de uma lupa se você vai detectar aí que ela tem aí é dois assentos um assento na letra é e um assento na letra e essa aqui como vocês podem ver né ela só tem um assento ok e família segue aqui os valores para essa moeda de 1930 com as variantes de dois assentos lembrando sempre gente é grau raridade 1 é moeda raríssima é bc 50 reais mbc 120 reais soberba 550 reais e flor de cunho mil e quatrocentos reais é muito dinheiro né gente é porque como vocês podem ver gente é eu tô trazendo aqui para vocês os últimos vídeos que eu tô abordando aqui eu tô trazendo moedas muito raras da numismática moedas aí muito procuradas por colecionadores moedas que tiveram principalmente galera a tiragem a produção muito mais muito baixas de todas essas moedas que eu venho trazendo para vocês nos últimos vídeos né gente todas essas moedas são moedas procuradas por colecionadores né são moedas é muito bem facilmente vendidas principalmente em redes sociais como facebook e redes sociais como o whatsapp então eu sei que muita gente pabllo cara eu tenho moedas aqui para venda pabllo eu tenho moedas aqui é e não tô conseguindo vender gente o que eu alerto sempre quando eu faço vídeo assista um vídeo por favor assista um vídeo até o final e vejam os critérios que a moeda tem que ter para se enquadrar nos valores eu sei que muita gente tem moeda muitas as pessoas que assistem meu canal tem moedas né mas tem dificuldade de vender mas se você seguir direitinho gente todas as recomendações né todos os critérios que a moeda tem que ter né ser flor de cunho tem uma tiragem baixa é pouco circulante né a moeda que tenha todos os aspectos não seja limpa isso é muito importante eu abordar isso porque muita gente ainda limpa as moedas gente a moeda cá de classificação é importante sempre tá higienizando suas moedas gente mas eu alerto sempre muita gente quer né higienizar suas moedas com produtos que não são é aconselháveis então tenho muito cuidado até na higienização das moedas eu recomendo deixar a moeda sempre assim assim o que a gente deixa essa parte de limpeza deixe essa parte de higienização a não ser que a moeda esteja muito mas muito suja você vai passar um leve papel toalha uma leve flanela macia para tirar excesso gente mas eu não recomendo limpeza limpeza e também não recomendo higienização de forma alguma o que é galerinha alguma dúvida gente acesse sempre a minha playlist lá tem vários vídeos vejam a foto da moeda se você tem a moeda veja uma foto da moeda tem os valores máximo das moedas né gente que pode alcançar se ela alcançar é todas as características né e confiram direitinho qualquer dúvida só colocar nos comentários que prontamente eu irei responder a todos o vídeo de hoje foi dessa aqui ó raríssima de 500 réis de mil novecentos e trinta ela já tá valendo um bom dinheiro viu gente quem tiver já pode procurar em rede social pode procurar vendedores e numismáticos que com certeza eles vão avaliar essa belezinha aqui de vocês ó e vão comprar o que galerinha gente eu acho que eu mereci o like né gente deixa o like deixa o like me ajuda muito lá que vocês me ajuda demais o que compartilha o vídeo aí com seus amigos grande abraço fiquem com Deus valeu fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.